Você sempre fez os meus sonhos Sempre soube dos meus segredos Já faz muito tempo Eu nem me lembro quanto tempo faz O meu coração não sabe contar os dias E a minha cabeça já está tão vazia Mas é a primeira vez Ainda me lembro bem Talvez eu seja no seu passado mais uma página Que foi do seu diário arrancada Sofro, choro e sinto Que resta alguma esperança Saudade, quero arrancar essa página Da minha vida Talvez eu seja no seu passado mais uma página Que foi do seu diário arrancada Sofro, choro e sinto Que resta alguma esperança Saudade, quero arrancar essa página Da minha vida Da minha vida Da minha vida